Vamos girar o assunto aqui, turma, o assassino da filha da autora de novelas Glória Pérez, Guilherme de Pádua, morreu em Belo Horizonte, vítima de infarto. Paulinha, a informação foi confirmada em live pelo pastor e líder da Igreja Batista de Lagoinha, certo? O Márcio Valadão, é isso mesmo? Pois é, a gente tem até um vídeo do Valadão, onde ele conta o que aconteceu com o Guilherme de Pádua, condenado pelo assassinato da atriz Daniela Pérez. Vamos conferir o vídeo. Ele praticou aquele crime tão terrível da Daniela Pérez e foi preso, cumpriu a pena todinha, mas se converteu. Era uma lagarta e virou borboleta. Mas agora, quando eu estava lá embaixo, pra subir, pra vir fazer a live, chegou a notícia. Ele tem de casa agora. Caiu e morreu. Morreu agora. Pois é, gente, o Guilherme de Pádua, que havia se convertido à igreja. Aliás, foi esquisito esse vídeo, né? Nossa, muito esquisito. Não foi meio fora do tom, gente? Isso gerou uma comoção na rede social, né? Porque o comoção que eu digo é assim, porque você vê, ele dá a notícia praticamente rindo, né? E falando, morreu, você vê que ele dá um sorrisão ali. Um jeito esquisito, né? De você informar a morte de alguém. Olha, muitos dizem que é justamente aquele impacto quando você recebe a informação, que tem a ver muito com o luto, né? Naquele momento. Mas, na verdade, ali, eu acho que ele era apenas só um pastor dele, assim, né? O Márcio Valadão. Eu acho que não era. Enfim, eu achei muito estranha a forma como ele deu a notícia. Foi muito mais do que a própria morte dele. Pois é, mas a questão da morte dele também repercutiu bastante na internet, porque tem uma estranha coincidência em relação à data, né? Porque o Pádua morreu no dia 6 de novembro, que é a data exata em que se completam 27 anos da estreia do Explode Coração, que foi a primeira novela que a Glória Pérez escreveu, depois da morte da filha dela, Daniela Pérez, assassinada por Guilherme de Pado, em 1992. E outra coisa, né? Esse ano, você falou muito sobre esse caso, se revisitou esse caso, por causa do lançamento do ótimo documentário, que é o Pacto Brutal, o assassinato de Daniela Pérez, que traz não só os acontecimentos da época, imagens de arquivo, como também essa determinação da Glória Pérez, de ir atrás, inclusive, de testemunhas, de insistir no esclarecimento desse caso. E tem outro ponto bem interessante do documentário, que é a questão da cobertura da imprensa, na época. Então, um documentário muito bom, que revisitou. Está na HBO Max, inclusive, se alguém quiser assistir. E, então, o Guilherme de Pado estava muito, digamos assim, na boca do povo, né? Ter essa questão da eleição também. A Glória não se manifestou sobre isso, até o momento. Nem a Glória. Não, a gente estava até monitorando aqui as redes, por enquanto ela não se manifestou. Mas, enfim, realmente está aí. Só o Raul Gazola, o Raul Gazola, sim. O Raul Gazola já deu uma... Chega pra lá, assim, como quem diz, né? Tipo, foi tarde, vamos dizer assim, né? Agora, você falou do pacto brutal, né, Paulinha? Sem dúvida, eu acho que foi uma das formas mais... Foi um dos crimes que mais mexeram com o país. Bárbaros, né? E eu acho que sim. E sem dizer também, né, Paulinho, que quiseram, na época, romantizar muito essa questão, né? Essa cobertura da imprensa. Você sabe que eu tinha acabado de entrar na faculdade nessa época? E eu estava, justamente, fazendo estágio, né? E você sabe que foi muito louco, porque a gente... As informações já vinham chegando, que era ele que tinha cometido o próprio assassinato. A gente já, nós, ali em redação, a gente já meio que já estava todo mundo sabendo. E só esperando ele realmente se pronunciar, né? E ele mesmo se entregar. Mas era uma coisa muito louca, porque a gente não conseguia fechar esse mecanismo, sabe? De entender que o cara, que foi o cara que matou, né? Porque ele foi lá, ele volta... Ele conversa com a família, gente. Então, teve toda aquela questão envolvida. O cara é muito, mas muito frio, né? É um cara gelado. Esse documentário, inclusive, teve uma polêmica na época dele não ter ouvido o Guilherme de Pado. E até aqui no Morning, eu falei que eu achava que teria que ter tido, né? Essa parte de ouvi-lo. E depois de assistir, eu tenho uma impressão completamente diferente. Porque ele não é excluído de forma alguma. Porque o Guilherme de Pado era tão frio que ele falava publicamente sobre aquilo. Ele comparecia, ele abraçava a família, ele ficava com os amigos. Então, assim, ele está ali. Ele está, sim, retratado nesse documentário pelo que ele foi. E naquele momento é de arrepiar, assim. Eu acho que é um documentário muito forte, muito bem feito. Eu acho que o que tem que levar em consideração é que ele fazia questão de dar entrevista. Por exemplo, eu lembro de um episódio, logo depois, eu acho que já faziam mais ou menos uns oito meses que ele estava preso. O Pedro Bial foi fazer uma matéria com ele no presídio. E ele falou numa boa, assim, tipo... Tranquilo, né? Não, matei mesmo, sabe? Não, porque o que vocês precisam entender, sabe? Então, ele tinha a querer... Ele sempre vinha tentando de uma forma imputar alguma possibilidade das pessoas encararem ele. E não só, ao ponto de muitos acreditarem na época, romantizarem a história. Exatamente, eles tinham um romance, coisa que nunca aconteceu. Eu era muito nova na época desse crime. E eu acompanhei pela mídia. E eu só fui entender todo esse retrato que o Felipe está trazendo agora, vendo esse documentário. Porque eu tinha essa nítida impressão de que eles, de fato, tinham tido uma relação. Que eles eram, na verdade, isso nunca aconteceu. Isso aconteceu na ficção, jamais na vida real. Mas foi alguma coisa que foi apresentada de forma muito misturada pela mídia. Eu estou muito curioso para ver o posicionamento da Glória em relação a isso. Não, mas ela não vai se posicionar. Você acha? Eu acho que não é preciso, né? Como que uma mãe que perde uma filha se sente? Será que vai para o inferno? Não, não sei. Às vezes ela pode, meu, ser superior a tudo isso. Eu acho que você ser superior dessa forma, eu acho que ela já foi superior nesses 30 anos, sabe? Eu acho que poderia ser uma continuidade do que ela já fez. Não, então, mas eu acho que ela já foi superior. Eu acho que levando essa dor para frente, conseguindo trabalhar, conseguindo colocar a obra no ar, conseguindo escalar atores, conseguindo fazer absolutamente tudo, levando ainda em consideração todo esse crime brutal que aconteceu com a filha dela. Então, eu, se eu fosse a Glória, eu jamais me manifestaria. Eu acho que...